Toda vez que eu volto Tô partindo E no sentido exato É por saudade Ah, coração Tá aí a festa em nós Por aí vai Nossa colorida idade Ah, coração Tá aí a festa em nós Por aí vai Nossa colorida idade Diga depressa Com quantas paixões Faz-se a canoa Do amor Que a gente quer E quando Eu não voltar Acendo o mesmo ilume De estrela Que eu deixei no teu olhar E quando eu não voltar Acendo o mesmo ilume De estrela Que eu deixei no teu olhar Toda vez que eu volto Tô partindo E no sentido exato É por saudade É por saudade Ah, coração Tá aí a festa em nós Por aí vai Nossa colorida idade Nossa colorida idade Diga Diga depressa Com quantas paixões Que eu deixei no teu ilume Vai se a canoa E quando eu não voltar E quando eu não voltar Acendo o mesmo ilume De estrela Que eu deixei no teu olhar Legal, obrigado Obrigado